E o que mais chamou a atenção foi no local onde a droga estava escondida, no meio de um carregamento de panelas. O caminhão carregado de maconha foi apreendido na GO 184, no município de Chapadão do Céu, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, a droga vinha do Paraguai para ser vendida na região metropolitana de Goiânia. Oito traficantes foram presos, entre eles um rapaz menor de idade e uma mulher, que estava nesta caminhonete que fazia a escolta do caminhão. A quadrilha foi monitorada durante três meses. Para disfarçar, os traficantes simulavam que estavam fazendo carregamentos de panela, mas junto com as panelas traziam também a droga. Só este caminhão que foi apreendido está carregado com uma tonelada de maconha. Os presos vão responder por formação de quadrilha e tráfico internacional de droga. A polícia não gravou a entrevista, nem permitiu que fossem feitas imagens da maconha apreendida. E hoje o Ministério Público de Goiás promove...